Música Música É, eu digo que eu não quero sujar a minha mão Pega uma picafa, eu vou lá para a estação Vou lá para o centro, aqui tem que sujar Música Fala casa Música Música Ô Dão Já tá preparando o almoço Hoje eu trouxe um guaranazinho pra nós Mas o que você falou que vai fazer? Já tá lá preparando tudo Só o Mi Verde que eu não achei Tá duro, feio demais o Mi Verde Achei o dedo do Lula e não achei o Mi Verde Vou levar pra você Você sabe onde é que os Capial Tá buscando o Mi Verde? Conceição das Alagoas Os irmãos do Luiz, eu fui lá no depósito Tá tudo fechado, não tem o Mi Verde não Mossega dele Esse cara aí é bacana Pra você ver correr Essa mula aí ó Ela rasgou a orelha Ele cortou com a tesoura Brinca não E a minha tesoura O automático do poço hoje deu problema Tive que chamá-lo desse Automático? Isso aqui é pororoca ó Isso aqui é a sua lenha de hoje? É, essa aí é pororoca A minha lenha que existe Não dá fumaça e uma cinza branquinha Que beleza hein Deve servir A cinza dela deve servir pra fazer sabão né Branquinha Ô Luca, vamos lá que eu quero mostrar aquilo que eu falei pra você Ó O que que aconteceu com a mula? Me explica aqui Ela cortou a orelha Olha lá Pera aí, para aí que eu vou Cortou a orelha no arame Olha lá Deixa eu ver se dá pra filmar a orelha dela Lucas Aí ele cortou com a tesoura um pedacinho Saiu um pouquinho de sangue Mas daqui a pouco ele mandou Vou lavar ela Navarrear ela E... Não, mas se você quiser deixar pra outro dia que ela tá machucada Não tem problema não Eu vou lavar ela Vão lavar Eu quero mostrar pra você Ó Ó Eu vou lavar pra você rapaz Mas tem que tirar esse registro daqui Não Não, mas isso aí fecha Não tem jeito não? Não é pôr ele em outro lugar? Não, mas eu... E todo dia eu fico metendo pênis estranho Eu ia te avisar Eu sei que tem Ó Aqui o tio da dona Helena Quatro quilos de linguiça Duas garras de gordura Duas, duas e meia de ovo Eu não goiei horta Hoje O automático deu pra dentro Você tá com seu celular no bolso? Não Mas tá aqui embaixo Acho que era bom Você quer desligar ele? Deixar ele não Mas deixa Acho que não vai Eu arranquei as canas Toda hora Essa semana arranquei Olha a hortinha Hoje eu não goiei Olha o lapier pra você ver Foi só chover né Como é que Deus trabalha E agradece né O lapier pra você tratar dos bichos Isso É uma beleza dos animais Ó Olha onde tá nascendo feijão Sozinho aí Que beleza Ô Luca Eu vou contar uma coisa pra você Meu brother Ah Eu Eu nunca vi isso Vem cá Você lembra que não arrancou duas cabeças de cará aqui? Lembra Você acredita que eu passo aqui todo dia Agora ontem eu vi um trem roxo aqui Ó Olha que nasceu dois pés Três ó Fala ali Aqui Esse é o cará roxo É o cará roxo Agora eu vou chegar até aqui e aguar Isso aqui vai subir ó Mas você não tinha feito muda dele? Não Mudinha tá lá ué Esse aqui eu não sabia que tava no chão aí não ué Ó esse aqui é aquele cará roxo Beleza hein Dão Não Nós arrancou as duas cabeças Hã Você lembra que não ficou nada no chão? Lembro Uai É Deus trabalhando né Aí eu peguei e falei Aí ontem eu vi um negócio roxo aqui Eu falei Nossa mas é bonito hein Aqui o meu que sai ó Não Vamos lá pra você ver o outro É brotando lá já ué Aqui ó Esse aqui eu não tinha visto ó Que agora você vai fazer? Você podia dar uma mudinha pra mim hein Isso aqui você pode arrancar Se quiser levar aqui lá pra você lá Dá aquele lá ué Vamos levar lá pra chá Aqui lá brotou um Só uma mudinha Isso aqui eu não vou mexer não Isso aqui agora eu vou Amentei a raça dele lá Não isso aqui eu vou fazer uma leira de terra E vou pôr estegro e eu vou guardar Isso aqui vai subir ó vai embora Tem que plantar na chuva e tem que plantar no pé de uma árvore É Ou geral né Ou geral subir na árvore Você quer ver? Nós tá em setembro Hã É Ele vai ficar bom Janeiro, fevereiro Lá pra março já tem cabeça dessa manhã Seis meses Seis meses Seis meses Ó o cachorro tá encanado com alguma coisa ali ó É, é lagartixa É um lagarto Eles enroscam aquela de passarinho Hã Eles comem Ali aquelas de passarinho Se você quiser levar Tem coisa mais linda a muda hein Dão Você viu não ué Eu não sabia que tinha ficado algum toquinho não E aqui já botou Aí abobrinha Aí abobrinha Prantei domingo cedo Ah você plantou? Achei que tinha nascido Não Sábado não choveu? Uhum O meu povo foi pra igreja Agora eu tô caçando pepino caipino pra plantar aqui ó Aí abobrinha de árvore ó É Essa aí é paulichinho Pepino caipira? Eu tô caçando a semente mas tá difícil Mas não Mas naquele comprado na loja não presta? Não Aquilo lá não presta não Aquilo lá é japonês O meu vizinho plantou japonês Não gosta de nada Do caipiro Ó Agora vou deixar pra guardar de trás Que coisa mais linda a muda hein Dão Você quer ir lá ver o automático? Vamos lá Você sabe que ficou em 850 aquele automático ali? Você falou que são 600 aqui é de? Mas o cara cobrou 250 a mão de obra Ah tá Ele é profissional né Ele é meu amigo Não é o Sérgio não? Não O Sérgio não largou Ele largou de vestido nesse gado Ele agora mexe com muito gado Ele tem gado na boa sorte Ó Foi só chover lá de laranjeira Isso é tudo panáseo É panáseo? É panáseo? Agora tá faltando só meu filho Emendar os canos aqui Aí ó Olha o que que pôs ó Isso aqui ó Você liga aqui É manual Aqui tem uma automática aqui ó Ah o alto é pra baixo Que chique hein Dão Meu filho tem que encanar lá Que a caixa encheira desliga aqui ó Ele veio cá hoje né Show já arrumou Chique demais hein Ficou Com o painel Ficou por 850 12 mil quanto Mas vale a pena né Ah você tá louco Eu saí Eu saí Pra poder ficar cegado né Não saí do deserto e entrei no oceano Você viu como é que vocês estão sofrendo lá na cidade né Tô sofrendo Ontem foi difícil Ontem meu bairro tava sem água Não mas você pode buscar lá no seu pai ó É Um galão Não eu busco Você tá buscando? Sabe o que que eu fiz? O que que eu tô fazendo? Ontem eu fiz 5 litros de garapa Sozinho em Deus Eu tô fazendo o seguinte Eu tô Como é que você tá lá? Eu encho 2 galão d'água pra mim beber na hora do dia Aqui eu tô preocupado E tomo banho depois da meia-noite quando acaba a água Tá nascendo feijão aqui no meio aí Olha você vê ó Olha essa assim Será que faz mal? Ó Ó Eu vou deixar um feijão junto aí Deixa eu virar um O PT do B Ó O PT do B Olha lá os algodãozinhos da paineira Você viu que beleza? Não mas aquele caralho ali aquele caralho me chamou atenção cara É mas deve Deve ter ficado alguma batatinha né Dão Deve ter ficado alguma batatinha né Dão Pô Vai a mão não Ô Lucas Deve ter ficado alguma batatinha né Deve ter ficado alguma batatinha né Eu não falei pra você que eu tirava uns aí Ah Eu vou te dar aquela mudinha Ela vai levar ela hoje Você me lembra? Aham Aí a bananeira não aguentou Caiu ó Tão pesado que tava Esse caixa de banana aqui já tá vendido por 20 contas ó Eu tiro 10 e levo lá pro altar de Deus Eu faço isso Caiu ó Ó Aqui eu já plantei a broba domingo Tá nascendo tudo ó Quer ver? E eu só goando Aí ó Isso aqui é paulistinho Ó E eu ponho 5 sementes Mas dá muita abóbora aí hein E eu ponho 5 sementes Se nascer 5 eu arranco 1 e 2 e 4 Isso aqui que eu falei pra você A mandioca tá aqui faz 60 dias Eu plantei com chuva Agora que ela agradeceu A mandioca amarela fica no chão 60 dias Isso que a época de plantar a mandioca é na seca Dão É na setembro mesmo Qual é esse agora? Essa aqui nasceu sozinha ó Essa aqui foi a broba que madurou aqui Essa aqui é a paulistinho ó Aí a mandioca amarela cara Faz uns 60 dias que eu plantei Tá pisando numa aí ó Pô não pode não Eu tô goando com a água dessas Quando ela tá tudo junto assim não pode Dão Não pode deixar Eu ponho bastante sementes Por exemplo ó Aqui tem 5 eu vou arrancar essa ó Ah tá Mineiro não perde Ó Tá nascendo um maracujá aqui também ó Essa aqui eu tô achando que não Agora essa aqui eu vou te dar pra você Aqui ó Que que eu falei pra você? Esse zoinho eu pus aqui Ah tá Nasceu ou não nasceu? Nasceu mesmo Isso aqui você planta lá na chaga seu pai É igual a praga de mãe Pega Ó Só que lá Nós vamos plantar lá hoje Não nós vamos fazer um vídeo plantando ela Se você não quiser fazer o geral Você planta aqui ó Lugar bom pra subir com essa árvore aqui ó Eu ia plantar aqui esse aqui ó Eu vou te dar ele pra você Você tem que fazer um buraco no chão assim Igual esse aqui ó Ah igual o da banana Você faz um buraco assim E bate o esterco E põe ele com aquela coisinha pra cima E pode tampar o inhamin lá Aham E deixa Aí você põe um garrinho pra ele subir É um ano Não é seis meses já tá dando Seis meses Olha lá Aquele lá Janeiro, fevereiro, março é meu aniversário Em março você vai vir pra uma vincada que tem cabeça desse tamanho É seis meses Rapaz mas aquilo é bonito hein E gostoso rapaz Você não comeu ó O povo alogiou demais Você não comeu ó O povo só viu né Nós comeu aqui ó Eu dei pra algum amigo Esse aqui você vai levar hoje Você não precisa esquecer não Esse aqui Esse aqui tá um paraíso ó Esse aqui rapaz que vai brotar É coisa rara Esse aqui os óleo hein Que eu falei pra você que eu ia Ah então Esse aí vamos deixar quietinho Mas eu acho que ele vai brotar Será que esse aqui não brotou mais fácil que tá na sombra? Não E esse aqui eu passei pra baixo Que eu fiz garapa ontem Ah tá O sol é bom Ó o cafezinho Já que ele desceu a chuva também hein Tudo Aqui o café que você coi você Você faz? Eu limpo e empogaço Ó esse aqui é enjoado hein Roseira E ó a forma muda Eu tenho uma mão boa Deus me deu uma mão boa Eu faço com amor e carinha Isso aqui é enjoado Eu pus Eu finquei ali Aguou todo dia Você fincou só o gainho? Só Só finco o gainho É isso aí Dão Tá bonito viu Eu vou riar aquela mula aí Só pra fazer um almoço Até fazer um almoço Pô eu não vou lá na chaco Seu pai né vai lá Hoje eu goei aqui Eu tô goando Eu falei pro Vecna Vai assar uma carninha lá Não mano Isso é incrível Ontem veio um amigo meu de São Joaquim da Barra Eu e o pai dele criado junto Eu vou levar o C Eu vou trazer o C Direitinho Pra você não precisar perder de jeito Ah eu não preciso não é picado não? Não Ô Lucas Esse cara meu amigo Isso é uma pedrinha de mão lá Aí Hoje ele mora em São Joaquim Hum E ele trabalha com aquelas máquinas de coia cana E aquilo ali é fechado A ar condicionada Ele trabalha o dia inteiro assistindo nós No celular Não mãe você falou dele Você falou até que trouxe uma cerveja Não vai escutando bem Ele chegou aqui dez Nove e meia Eu tava saindo pra igreja Ele sabe meu sistema Aham Ele falou eu vim aqui pra saber Que hora que nós pode encontrar Falei ó Tô indo pra igreja agora Nove e meia Chego lá Quinze pras dez Passei na horta Peguei cinco moios de ar fácil Eu levo lá pros obreiros da igreja Aí ele falou Onde é que você vai? Eu falei onze e quinze eu saio da igreja Pego lá vai no restaurante E vou lá pra Dona Helena Ele falou então eu vou esperar você lá Nem no pai dele ele não foi O pai dele mora no aeroporto três Ele levou um fardo de Antártica E um fardo de Bavária Cheguei lá e tava lá com a Dona Helena A Dona Helena é madrinha dela E ele comprou agora um Chevrolet 4x4 Ele já conhece a Dona Helena? Eu trabalhei lá Você sabe o que eu descobri? A Dona Helena A Dona Helena é madrinha de casamento dela A madrinha de casamento da minha irmã É sobrinha da Dona Helena Você vê que o mundo é pequeno né? E ela vai na casa da minha irmã toda semana Ela chama Dona Elisete Ela virou inscrito no nosso canal essa semana Eu falei pra ela assim Ontem eu tinha médico Inscreve no meu canal lá e tal Aí ela falou Ai vou escrever assim Aí ela entrou lá e falou Que que minha tia tá fazendo aqui? Falei quem que é sua tia? A Dona Helena É isso aqui que eu não consigo formar Ela que me deu a Dona Helena Isso aqui eu já comprei pronto Olha o cheiro Não, isso aqui eu adoro Eu não consigo formar não Arruda? Não consigo formar não Cheiroso mesmo Agora essa que a Dona Helena me deu Agul todo dia Você vai passar pro chão na chuva É? Vai passar pro chão na chuva Vamos esperar chover Eu passei lá pro chão Vai virar uma árvore Aí eu cheguei lá na Dona Helena Uma da tarde O colega meu tinha bebido Um ansigo lá assim Tequim vem aqui Tequim Tequim Que terrível Vai dar um coice nele né? Foi quase soltar essa mula Já curou ela Ah Adão Eu acho que não precisa fazer vídeo dela não Vamos deixar o povo ansioso Pra conhecer ela É Eu quero gravar Eu montado nela Aham Eu vou pegar uma Como você falou Ela tá com a orelhinha machucada Vamos deixar ela descansar Tocar o dilema Tem que pôr um pau no beijo Pra poder cortar aquilo lá Ah é? Judiou dela Judiou não tem que fazer Ele enrolou uma corda no beijo dela assim Senão não deixa pra mula Ela deve ter enfiado a cabeça Pra comer alguma coisinha Ela enfiou a cabeça Pra comer no corpo do outro cavalo Aham Tá Deixa eu pegar uma ração pra ela aqui Deixa eu ver Ele deixou Ciro ração pra ela aí E você Você já deu uma mansada boa nela? É Essa semana eu arriei ela Já fui até lá em cima com ela Ela acabou Só que aí Hoje pra nós reais montar Olha a barulha Deixa eu pegar a ração Mas a bichona é linda hein Essa mula é chique demais Olha quem trouxe pra ela Filma aqui Isso aqui é a vitamina Isso aqui não é de coei não Isso aqui chama melasso Melasso Cheiro você vê Nossa cheiroso meu Esse é o ração paletizada É Nós falamos melasso Aham Isso aqui deixa o pelo lisinho Amanhã eu vou lavar ela Assim é que já acostumou comigo Rapaz você vê o cara pegar ela com uma perna só Aquele cara lá ele é eletricista profissional Ou você vai na frente ou você fica bem pra trás dela aí É bom você ficar atrás ou não ficar atrás dela Não eu vou na frente Eu vou na frente filmando essas coisas Ela tem meio da Zangola aqui ó Aí essa Zangola eu ganhei eu quero vender Será que o seu pai lá seu sogro não quer levar ela pra Chaca não? Quantão? Isso na loja é cinquenta reais cada um Às vezes nós achamos um comprador no canal Meu pai não tá mexendo com a Angola mais É o meu pai no canal O meu cumpadre tava criando dentro de casa Hã 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 Caraca de cachorro Você não queria dar um coi Aquele meu lá aquele cavalo Deu um coi na cabeça Pra te aberto aqui Você quer cinquenta conto em cada Angola? Não duas, três por cem Três por cem? É porque eu não tinha criado Então você já vai vender isso hoje Vai não Pô no canal você falou Ó O meu O que a gente compra essa eu acho é o seu Vitor Ou se não não serve Milano É Dura pegar Já tá presinho não tá? Já tá preso Lá no gordo Cuidado com o piada amor Não cheio muito piada não Tá bom Tem que ter um perigo no pé Ô Ô Lu Oi Lá no gordo tem cem solto Tem que dar dado pra pegar Uai essa cercanquinha aqui não tinha não Tem que ter essa semana Tem que ter São mais um piquete né Aí Olha como é que o trem trata Isso aqui que vai amansar ela Isso aqui que vai amansar ela Isso aqui que vai amansar ela Pegou, trata e sorta Você viu aquele dia nós filmou e sortou ela Uhum Ela marchou Ele cortou um pedaço com a tesoura Deixa eu fechar aqui a porta Tira ali Vou tirar o cabanço dela Como ela comia a vontade Pera aí Certo Vai pra cá Vai Vai O cachorro mordendo o pé dela O meu pai amansava animal desse jeito Animal veiaco Então você Você pega Faz um carinho Sorte ela devagarzinho assim ó Uhum Pera aí Cê viu aí ó Sortou Ela fala assim Esse cara me pega só pra tratar Não Cê viu tem que ela já amansou Cê sabe né que ela machucou Foi ali ó Larame lá Sobrou o resto lá de baixo Ela passou a cabeça pra comer o resto Agora eu marri arame assim ó Esse aqui foi o que eu fiz essa semana Que cerquinha bonita Ficou bacana Ficou? É mais um piquete aí Eu posso tratar de um animal ali Uma coisa que eu não gosto É Cavalo com gado Não funciona Tem que ter tudo Olha lá os carneiros lá A vaca come ali O cavalo árduo ali O pai come lá o pretinho lá no outro coxo O burro aqui ó Tudo separado os piquetinhos Ah não é pra não dar problema Porque o animal ali não é batizado Sabe o menino da cadeira de roda? A mula dele morreu Ah não Eu não tenho um pônei Comprar uma rifa Fazer uma rifa pra pagar Eu ajudei Pra pagar a mula Fala pra ele que eu ajudei lá Eu compro uma rifa mesmo Você acredita Dão? Fiquei com uma dor Não mas morre mesmo Isso ai Ó meu pai falava um ditado Só não pede quem não tem Agora quando morre você não pode murmurar Não Né? Eu vou morrer ué? É aquela que a gente sente né? É Isso aqui tinha pra alguma prestação dela Eu não desejo Hoje eu não desejo a morte nem pra cobra Hã? Aqui tinha um jiboia aqui Meu irmão matou ela Ele não sabia Eu deixava ela crescer aí Que grossura Escorpião Se eu achar um escorpião ali naqueles galhos Eu deixo ela colada dentro de casa Ô Dão A Dona Helena contou uma história que no passado Uma tia dela A jiboia tava mamando lá Ah é ué Eu já vi contar isso ai Mama-se Eles matou a jiboia e o menino morreu Leimino Meu pai conta que a criança tava amagrecendo Meu pai contava isso ai Tem lógica Isso não é piada não Meu pai disse que o menino tava amagrecendo Tava amagrecendo O homem saiu pra roça Porque a cobra ela trai a mulher Cuidado com os gás É Aí o homem falou pra criança Amagrecendo 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 Levava no metro Não achava o pobrando Isso fez eu lembrar Meu pai contava isso ai Meu pai não contava mentindo Ô Nere Meu pai Meu pai é igual eu Hã Filma elas ai Eu dou essas por cem conto Lá na loja é cinquenta conto Dois machos uma fema Aí eu pus essa aqui Se eu soltar os cachorros matam E ai você tava contando ao seu pai Nossa tem manga madura Já tem Eu não tinha visto Nossa vamos banhar uma pra chupar aqui Você gosta? E depois você vai comer carne Vai Não só vou chupar uma manguinha Não vou chupar só uma Eu não tinha visto Olha você vê tanta correria Olha Aí Lú Hã Meu pai Meu pai Meu pai A criança amagrecendo Amagrecendo Hã Eles não Não achavam o problema Aí um dia o homem Saiu pra trabalhar E voltou mais cedo Chegou a mulher Na cama desmaiada Epinotizada Hã E a cobra mamando o peito da mulher Tava com a barriga cheia ali E a criança Aí saiu o cobreiro na boca E não achava o problema A gibóia ela mama na mulher Assim Então Aí um homem olhou debaixo da cama Tava com um monte lá a gibóia Dizem que deram uma palada Ela espirrou o leite pra todo lado Isso tem lógica Não é bíblico né Mas tem lógica assim Ela epinitinou A mulher tava dormindo E ela mamando o peito da mulher E o molequinho mamando o rabo dela É ele no rabo Ele falou isso aí É Então você já viu essa história não é? Então a dona Helena contou O povo O povo falou que já ouviu essa história mesmo Isso não é história de pescador não E eu precisava fazer um serviço aqui agora Vamos fazer ué Vamos fazer que eu filme Acabou a queleirinha Eu comprei lá Comprei um saco Essa água aqui tá limpa? Não Lava lá no tanque amigo Não aqui ó Essa toleira é ruim pra fechar E chove aqui ó É que eu gosto de tomar um banho Você viu isso aqui? Então Deve ser bom mesmo Isso aqui Parece as cataratas da vovó Vovó tem catarata Não tem? Tem Em Santa Catarina também tem Não é não É fora de Iguaçu né Aham O cara falou Eu já fui passear lá nas cataratas da vovó lá Segura aqui que eu vou dar uma mordida aqui pra todo mundo Eu vou filmar os deixos pra manguinha ó A manguinha ó Você sabe que lá em Jardinópe o povo lá Lá em Jardinópe é Eles tem pele de boca amarela né Hum Você sabia que Jardinópe é a capital da manga? Por quê? Lá só tem manga Lá eles exportam Você sabia lá em Jardinópe? Sabia não Jardinópe é a capital da manga Olha que beleza de manga Nossa Tá docinha E eu nem ia ir pra cima Não tem tempo de olhar Tem mais lá Depois você põe pra você Eu tô que nem tatu Só olha pra baixo Não tem tempo de olhar pra cima Eu olho pra cima só pra falar com Deus Você sabe a raça dela? Essa eu acho que é coquinho É coquinho Mas tá boa Nossa Tá docinha Eu gosto daquela Eu gosto dela assim Meio verde mas madurinha E eu gosto daquela do curral Aquela sabina No templo eu chupo É Aí Falando da casca aquele dia Eu como a casca Eu como aquela do curral Eu como Eu lavo Aquela lá eu como Aí Jardinópe hoje exporta manga pro mundo inteiro É igual a Delfinópe exporta banana Como é que é a terra da boca amarela? Aí eles puseram apelido no povo lá de boca amarela Lá todo mundo faz chupar manga o dia inteiro Lá eles almoçam manga, merenda manga, janta manga À noite a mulher ainda faz um suco de manga pro marido Tem alguém de Jardinópez aí? Comenta aí se tiver A minha mulher trabalhou lá Se é assim mesmo aí A minha mulher trabalhou lá pro gerente do Banco do Brasil Hum E Jardinópe eles chamam o Zé Rasteira de lá O Zé Rasteira nasceu lá O Zé Rasteira que chama o Como é que ele fala? Boca amarela Ah, ele que faz a piada Ele que põe não Qual que é a tarefa que você tem que fazer Dão? Eu vou triturar meio saco de milho Aí depois não sai, não sai Tá Eu vou pôr a câmera aí que eu vou ajudar você Aquilo é ele aqui Você não precisa de ajuda Não, aqui faz uma poeira de grama se você quiser Você viu o que? Isso é feio Eu vou filmar com o celular então pra não poeirar a câmera É com o celular, aqui faz poeira Mas já volto já, pera aí Vai lá que eu não vou pôr a peneira Tem que pegar um milho aqui, tá? Tá O cavalo tava tossindo É a gripe do animal Chama garruti, ó Folha de eucalipto e palha de alho Uma vez só que eu pus na cara do cavalo Acabou Pergunta quanto que eu gastei Nada Se eu vou na água pecuária Eu tinha que deixar o dinheiro dele lá Ô Dão, e essa galinzezinha aí? Essa galinzezinha eu pus ela chocar com seis ovos e tirou É ovo de galinzezinha ou de galinha? Eu acho que aí tem caipira, eu acho que é dela também Aí esse aqui, esse aqui é galinzezinha, ó Olha lá, a tirada da galinzezinha Tirou, olha a galinzezinha O povo tem... Fama de chamar galinzezinha de estraga terreiro? Por que, queridão? Eu também não gostava não, mas isso aí é... O povo fala demais Eu tenho galinzezinha e hoje ele cantou duas da manhã Não As galinzezinhas eu como os ovos delas Mas faz bolo e põe chocar com caipira Aham Olha que gracinha pra você ver Olha que esse aqui, ó Olha que chove Não vendo não, a mulher queria comprar a mulher do Carlinho Olha pra você ver Que coisinha linda Só a natureza pra fazer, né? Ele é rebaixadinho, né? Galinzezinha ainda é pescocinho pelato Olha, o mineiro fecha duas portas com uma tramela só E aí, fala que ele é burro, você viu? Ai, 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 olha Duas portas ele fecha com uma tramela só No Brasil, eu comecei a fazer isso aqui É tranca, não é? Fala tranca, Leimina E é tramela? Tramela já é mais moderno Esse aqui, Leimina, é tranca Aí eles começaram a me chamar trangueira Eu parei de fazer, ué Antigamente as casas... Era, ué? A fechadura era isso aí Eu ainda uso pra todo lado, né? Eu uso muito isso aí, Leimina Nossa casa era tudo isso aí, ó Era um tempo bom, né? Aí eu comecei a fazer tranca e vender O povo me chamava Vai lá na casa do tranqueira lá Aí eu mudei Botava uma pedra pra escorar a porta, né? Aqui, ó Antiga, ó Tá vendo? Isso aqui era o banheiro do meu pai Hoje virou bacuça Aqui, ó Ontem eu pus uma chocada com sete ou... Aqui era uma fossa, Dão? Não, isso é banheiro Banheiro mesmo? Banheiro do meu pai, é Mas o meu pai gostava de ir até da bananjeira Aqui, ó Pus uma chocada ontem com sete Ontem? Galizezinha, ó Vê se eu vendo Não vendo por dinheiro nenhum As outras quer botar em cima aqui Ô, Lu A camizezinha pra chocar Ela é melhor que a caibira Pra cuidar, né? É uma boa mãe, né? Se você ver o amor que ela tem Deixa eu pegar um minho aqui Você não vai sujar a sua camisa? Mas essa aqui eu vou... Se não for ela pra lá, eu vou pro outro E a... Aqui pra você ver, ó Ô, Dão E as roupas no varão? Não vai sujar não? Não, a poeira não vem aqui não Não vem não? Arrasta pra lá pra mim 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 Arrasta pra cima, né? Aqui é vinte e cinco quilos, Dão É vinte e cinco, é baroninho Cento e dez reais, ó Vinte e um galo por cem Pera aí Ah, um, dois, três e... Ontem eu levei lá pro Paulo Ulisses Esse caminhonete cheinho Coitado, ele tá sem nada lá, né? Ô, Lu Onde você quer que põe? O mineiro não fala... Fala pra pôr no chão O mineiro não fala levantar Fala uma palavra feia, arribar 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 Quer que o milho não faima uma olhada nenhuma? Perigoso, hein? É As comer antes de você triturar Eu fui amolar minha tesoura Arregacei Aí o Serjão me deu uma dura O Serjão falou, Dão, você tem que fazer aqui que você sabe Aqui tá no jeito, ó De jacatar um frango, ó Isso aqui não é qualquer um que amola não Ele me ensinou Vou levar lá na estação segunda-feira, ó Ó Eu fui amolar arregacei a tesoura Ah E ela tava boa Ele ia usar a mula Você foi amolar ali no coisa? Isso aqui na loja, cento e quarenta conto Fui lá no rolão da tchau Paguei sessenta Igual o carro da televisão Não serve pra um, serve pro outro, né, Dão? Ó Ela tava boa, eu estraguei Eu só comi esse frango aqui hoje, ó Olha que tamanho de frango, gente Ah, não Tô brincando, não é o seu dia hoje, não Mostra a canela, mostra a canela dele pro Brasil e o mundo Oi Esse é o canela amarela Grande, hein, Dão? Novemha Quanto tempo que tem? Isso aí tem uns três, quatro, meio Olha o vizinho Ei, você vai ver É um mico que eu vou coer lá, meu Paulo Liso Bonito eu tenho um cinzento aqui Olha aqui lá, ó Olha lá, aqui lá Vou deixar pra galo esse que vem aí, ó Eu matei os dois, vendi pro duzentos conto E deixei aqui os dois lá, ó Olha lá Aquele marrom pra galo? É, eu deixei esses dois Vem lá de... Tapira Eu matei os dois, vendi pro duzentos Olha o da asa branca e o marronzão Olha lá Agora eu vou deixar a criada aqui em casa, ó O cinzento ali Por isso que eu faço pra você que o paulista Ele mata porco de fome E o mineiro engorda Tá lá no canal, né? Uhum O mineiro engorda o porco O paulista mata, ai que me trata as galinhas Ele quer criar galinhas, mas tem dó de mil Aí, ó Esse aqui jogava milhões, ó O mil voava Eu sou mineiro, não sou burra que eu comei, ó Eu que criei, ó Acabou o problema Joga um pouquinho fora, mas é... Mas não joga igual antes Vai fazer uma poeirinha aqui Eu não sei que eu gestor que eu já tenho Eu... Eu não sei que eu vou deixar, mas eu vou levar Eu não quero ficar E eu não quero ficar Quem fossemero com a pervida Eu não quero ficar Eu estou com a pervida Eu estou com o vento Eu estou com a pervida Música 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 Vem cá O meu médico falou que eu não posso pegar a poeira Que a minha saúde é de ferro, pode enferrujar Que tem a saúde de ferro, não tem? Você está branquinho de pó Eu gosto Para não não Eu falei para você que eu mandei o tchão tratar dos porcos para mim Aqui o tchão tratando os porcos Para não sujar Falei para lá agora, bota para a cidade Acabou que chegou aqui em casa e começou a andar desse jeito Falei, vai embora, fica lá no asfalto Aqui você tem que sujar, ué Né? E o dia que eu não quer sujar na mão, pega uma picafa Eu vou lá para a estação, vou lá para o centro Aqui tem que sujar Mas a polícia prendeu Vamos ver se aparece no vídeo aqui, tudo sujo Ó, é bom Fala que você pintou a cabeça, parece no Thierry E esse manchadinho curtinho aqui? É, esse aqui Foi que o Noé Fez a arca lá, mostra aqui Esse o Noé usou lá Olha ele do lado do outro, mas parece que Esse aqui eu acabei de usar lá, ó Que eu fiz agora mesmo com ele, ó Lascou a lenha É Esse aí é igual o colega meu O meu colega me arrumou uma loira lá no forró Antigamente eu ia no Internacional, acabou né? Aí ele contou para mim, anda Eu arrumei uma loira lá no Internacional domingo Falei, eu conheço ela Você conhece? Falei, conhece? Falei, ela foi garçonete na arca de Noé hoje Ô Dão, deixa eu contar uma coisa para você Você acredita que o Caio passou nós? O Caio... Ah, é, é, tá estourado Ontem ele me gravou Mas você sabe por que, né? Nós esquece de pedir para o povo inscrever no canal Eu mesmo não peço, eu esqueço Tem que inscrever no canal, ajudar nós Não esquece de chegar em 3 mil, né Dão? Eu... De vez em quando eu mando os caras, Dão Manda um joinha Os caras falam, Dão Mandei um joinha para você lá, te assisto Eu falo conta para o outro A mulher que é bom para o contrário É, tem que inscrever Comentar nos vídeos aí Que ajuda bastante E dá um like, né Dão? É, ó Ajudar nós aí Compartilhar, quem achar que gosta Vamos lá Não me acaba gastando energia Vou acabar aqui agora, irmão Vou deixar para os cavalos, ó Que raça que é essas galinhas suas mesmo? É meio Himalaia Meio Himalaia Meio Himalaia Que um amigo meu Esse cara aí que estava aí Criava um Himalaia Um Himalaia completo E... É muito caro, ó Ele faz 300 conto um franco E esse é uma praga para entorte da terra Esse aqui é meio Himalaia, ó O índio não gosta Olha que coisa linda, né? Chico, não Vamos fazer um aqui, ó Esse ano Só prantei Isso aqui você fazia com o quiabo E o mi verde Mas o mi verde que eu prantei Eu fui comprar lá agora Eu dividi lá, ó Que mi feia Muxo E é transgênico Não presta nada Só que eu coloquei o mi Que não vai fazer um frango desse naquela arada Com o mi verde Corrido aqui Eu ganhei uma espiga de um mi crioulo É, tem um mi escuro agora Deixa eu pôr lá no tambor Aqui, umas galinhas fura tudo Te ajuda? Não, aqui é só abrir aqui Esteja no tambor Você larga aqui As galinhas fura tudo Você falou que ele tem um mi preto Tem mi preto, tem mi branco Tem o arroz Você já viu o arroz escuro? Não dá não Você já viu contar aqui a história Do cara preguiçoso Que iria morrer? De preguiça? Hã Ele falou pro vizinho de lá Eu vou morrer Eu cansei de trabalhar Eu quero morrer Aí puseram ele no caixão vivo Lá ia levando ele no caixão Quem que lá vai morto? Aí o fazendeiro parou Falou Quem é que morreu aí Lá vai morto? Ele falou Fulano de tal lá Desgostou da vida Que não quer trabalhar mais Quer morrer Aí o homem do cifre falou Fala pra ele Que eu dou mais um Um mês de vida pra ele Eu vou dar um saco de arroz pra ele Pelo menos mais um mês de vida Aí O que as galinhas compram? Isso aqui eu vou juntando Depois eu vendo, ó O povo compra isso, não? Compra dentro No ferro velho, compra tudo Quanto que paga? Se você levasse com a sogra Lá eles compram É? Comra, é ferro velho Você lembra a gavete Que ele estava vendendo a arma, velho? Desarmando Uhum Foi no governo de quem que estava O Lula Eles pagavam 300 Quanto nem uma arma, velho? Aí o meu colher rodão Mas 300 Quanto na garruxa, velho? E se eu levar o canhão da minha sogra Quanto que eles matam? Diz que uma mulher Nesse negócio do desarmamento Uma mulher levou Um míssil de guerra Não! O tanque de guerra Não, levou um míssil Não! Lá na igreja Eu vi uma coisa aí Porque aí ela foi presa a mulher Porque ela não podia estar com isso não Isso aí é piada, velho? Não! Mas o que eu estou falando é notícia Não fala lá na igreja O pastor tem um negócio falar lá na igreja Lá na universal O pastor fala isso aí Aham Isso eu provo Ele fala Traz os seus problemas aqui para o altar Não resolve O cara catou a sogra dele Jogou lá no altar Eu vi Fala isso aí O pastor falou O pastor falou Pega os seus problemas e joga aqui no altar Ó É na rua de ô Rodão Deixa eu tirar a peneira Que isso aqui ó Isso aqui se eu esquecer e mandar o capim aqui Isso dá um problema Rodão, quem que dorme ali naquele cantinho ali ó Espera aí, deixa eu ver Não E você põe essas galinhas só ali Não Mas tem uma que dorme no mesmo lugar todo dia É Porque ela Ela fez um Ela fez um morro ali de merda É É Não Eu achei a dona todo aqui mesmo Achei o galo Os galos Pra você ver Chove, eles tomam chuva e não dorme no puleiro A galinha gosta de árvore É né Mas segura né Sente segura né O meu puleiro não é do americano não Mas olha pra você ver É puleiro de galinha Dorme assim você ali ó Aqui é o puleiro do caipira né É o caipira ali É Isso aqui eu vou guardar Pra mim dá para os animais de tarde ó Ó E nós vai ter que ligar o posto pro água lá na caixa Que não tá funcionando no automático Mas agora o João veio e mexeu Não sei o que que é Eu vou lá ver Ele não queria ligar cedo não Eu vou pro água lá agora Porque na armoça Essa mulher vem pra nós aqui Bem Olha Chofer Como é que chama é Uber de pobre É Uber de pobre é a esposa É olha Esse aqui eu vou dar para os animais ó Isso aqui é isso aqui O que que é bom para pintinho ó Falei para você ó É tudo a coisa certa Só o néctar É Esse aqui Olha você ver que beleza ó Agora se você quiser quebrar para fazer Tratar de galo de briga Eu não deixo um galo de briga Aí você põe aquela peneira lá Mais grosso Ele quebra o meio em duas, três pequenas Mas para que que tem que quebrar para o galo de briga né O povo usa essa bobeira né Tem amigo aí que faz briga de galo Eles apostam dez mil conto Dez, cinco mil Eles vai Isso aqui é proibido né Dão É proibido isso aí mas Esse cara ele tem que ter nada Faz mais de um mês Ele teve três paradas de galo de galo de galo de galo de galo Tinha cerveja, pastel e briga de galo Eu ia lá, comia pastel e tomava cerveja Vou ter que arrumar outro tambor Isso aqui é uma beleza Agora eu vou bater aqui ó Isso aqui eu vou bater Dez litros de quileirinha Dois quilos de ração com antibiótico E já vem o antibiótico Ah você quer ver com o menino chorando? Quer ver? Acho que o tambor não está aqui Esse é um baixo Ó Esse aqui que eu ensino pro Brasil Engordar porco ó Esse aqui é a casquinha da soja Agora eu vou misturar a metade de quileirinha E você sabia que a soja Ela engrossa com a casca do ovo da galinha E não quebra porra? Não né Já viu que tem galinha e você pega Pera aí Tem errado aqui ó Tem que pegar a quileirinha Você sabia que Põe a metade ó Isso aqui eu vou jogar com as galinhas também A soja eu vi no Globural Eu aprendi a fazer agrotóxipa no Globural Agora não estou conseguindo assistir mais Tá assistindo você mesmo né? Não, não é muito serviço Lá no site aqui Ó, isso aqui é soja com quileirinho ó Isso aqui é pra engrossar Olha o espiritinho ó Sortei dez ð lá Adam É, conhece o dono, né? Esse eu comprei do Paulo Liza ó Trouxe ele com 360 quilos Quinhentos e quarenta. Sabe quanto que ele vale hoje? Faz a conta. Sessenta quilos a quinze, novecentos. Cara, é bom na matemática. Ele tá pesando sessenta só esse porco aí? Mas é a carne, né? Eu comprei ele, eu pesei ele lá no sítio vivo, deu trinta e seis quilos. Paguei quinhentos e quarenta. Que que é? Não faz dois meses. Aí, dá sessenta quilos a quinze, novecentos e quantos. Já ganhei sessenta mesmo, tranquilo. Mas esse aqui eu vou matar só na pau. Esse não vai fazer igual aqui de novo. É o meu esquema. Esse aí eu vou matar ele lá pro dia vinte de dezembro. Se eu não morrer até lá, né? Mas Deus é. Eu vou querer um pernil, alguma coisa dele, hein? O que que eu vou fazer com esse aí? Esse aí vai dar cem quilos em natal, cê duvida? Pra marcar aí? Não duvido não. Tá gravado? Não fala besteira? Deixa eu te contar uma coisa. Aí ó, a metade eu vendo e compro dois. A outra metade vai... Eu vendo leite há quarenta anos na rua. É proibido. Mas nunca ninguém me encheu o saco. Começou? Vai lá! Eu vou lá que eu não quero perder não, hein? É proibido. Que beleza, hein? Que cor, hein, dona Cássia? Que cor que tá isso, hein? Que cor que tá? O que que a senhora já fez? Olha lá, eu fritei o frango, fritei o bacon. Agora eu tô fritando aquela presa com pimentão, ó. É o arroz de arado da dona Cássia. É. Aí depois a gente põe o arroz, né? Dona Cássia? Eu vou pôr cenourinho, arroz. Pode pôr outras coisas, ervilha, milho. Olha o chiado, gente. Tem gente que faz o arroz de chamarada, né? Tem gente que já faz o arroz de chamarada, né? Tem gente que já faz o arroz. Já joga ele aqui. Aí eu vou... Eu também não gosto, não. Vou pôr pronta. Eu também não gosto, não. Porque eu acho que passa do ponto. É. Ou ele cozinha muito, ou ele fica meio cru, né? É, então. É isso aí. É. É isso que eu gosto de fazer. Que acertar o arroz na panela é uma coisa. Não tacha é outra, né? É uma coisa aqui. Você vai fazer um pouquinho só. É. Mas agora, quando tem mais gente falando só, eu tenho que pôr pronta, né? Se eu pôr pronta, né? Se eu pôr muito arroz, vai ficar muito empapado, né? Vai ficar meio cru, já que você falou. É. Ou cru ou cozido demais, né? É, fica meio cru. O Dan trouxe um pedacinho de bolo pra senhora? Aham. Bolo? Trouxe. A senhora comeu? Gostou? Salgadinho. Fui eu que fiz. Você que fez. Ficou bom. Nós comeu, bicho. Era uma delícia. E eu, a Gabriela, comemos, nós comemos tudo. Era uma delícia. Tá indo, né, dona Cássia? Tá indo aí, né? Depois eu vou, que tiver pronta pra você. Tá. Eu vou vir filmando aos pouquinho. Cada um tem um jeito de fazer, né, amor? Tem. Todo mundo tem o seu... Cada um faz um jeito. Aham. Aham. É mesmo. É isso aí. Tem gente que faz mussarela. Pergunta. Cheirando, né, Dão? Eu vou ligar a cisterra pra beber uma água ali. Eu vou lá beber também. Essa semana eu levei a ideia ali d'água com as mulheres na cidade. É. Se tá sem água, a gente queria beber água. Vou beber uma água ali, dona Cássia. Ah, pra você ver. Essa cisterra chegou no barro. E Deus me devolveu a água. Vai aqui, a água. Vai lá desligar a chave pra mim, por favor. Ah, nos perdiz uma gota. Você viu que é água? Aham. Ó, nós vamos levar um galão d'água pra você aqui de cá do poço. Ah, agora voltou um normal, Dão. É. Ah, então agora assim... Essa... Como é que é o trem lá? Lá pra quinta-feira eu vou ficar sem água. Vamos lá, liga o poço que eu vou pôr água pro gado. E eu vou sair. Eu não gosto. Vamos lá, sério. Vou ligar o poço. No momento, agora o automático não tacou na caixa. É, eu tenho que arrastar a madeira. Eu vou acabar de encher pras mulheres. O meu filho tem que fazer o encanamento, tá? Pera aí, os outros... Aluco. Você fala uma coisa. Eu vou derrubar aquela bote de galinha. A mulher essa semana queria me comprar bote de galinha. Não, mas eu achei legal. Eu acho interessante. Tá parecendo a pelota de abelha, não dá? Não, eu acho interessante que a galinha... Ela é igual a gente. Ela escolhe um lugar e vai todo dia. Os animais, cada um caga no lugar, você sabia? Aí nós chamamos o burro de burro. É. Burro é quem bate neles, judia, né? É. Então o burro é... É o ser humano, né? O burro, ele é um dos animais... Aí, você é tamarindo. Eu que perguntei, sabe? Tô vendo mesmo. Luka. O burro, ele é um dos animais mais inteligentes. O burro não cai em buraco. Ele estoura 50 anos. Pode entrar aqui que eu vou puxar a mangueira. Olha os tomatinhos, ó. Você sabe o que tem que fazer agora? Tá. Vamos ver. Chegar um esterco no pé aqui? Não. Estaleiro. Cara, esse aqui eu faço. Semana que vem eu vou fazer, ó. Aí eu ponho aqui mais um barbantinho. Tá quase na hora já, ó. Tem que começar a deitar. Só pra você ver, ó. Aqui, aqui. Agora ele vai crescendo. Eu vou marrando aqui. Rapaz, mas isso vai dar tomatinho. Você vai ver. Essa manga também que é boa. Essa aqui é daquela sem fiapo. Essa não deve estar produzindo, Danão, né? Já tá dando. Isso aqui eu ganhei de um baiano, ó. O que que você ganhou? Essa manga aqui, ó. Essa manga aqui, ó. Ela não tem fiapo também, não. Eu não sei o nome dela. Nossa, mas aquele ali tá um perigo, Danão. O que é? Você acertar o pezinho de tomate. Vamos ver o racete, né? Ó. Esse cara morou aqui na saca dois anos. Depois ele morar, dá. O pai dele tá lá na Bahia. Ele passa dez anos sem ir lá ver o pai. Aí ele cuidava do meu pai. Que crava leite. Dez vaca pra mim. Uma vez eu perdi dez mil contos aqui, ó. Dez mil contos. Ele achou... Dois, meu filho. Eu perdi dois mil contos em nota de cem. O cara achou e me devolveu? Rapaz. Vamos ligar o porra. Vamos ver se eu vou acertar esse cara ali. Não esqueça. É complicado isso mesmo. Acabou de puxar a mangueira pra você? Não, agora eu vou espreitar a água. Já vou levar a molha, meu filho. Ah, entendi. Fica na fonte da mangueira, senhor. Esse cara morou aqui dois anos atrás. Hã? Eu tenho a água lá no final. Eu morava lá. Eu tenho que morar. Você cuidava do pai. Eu pedi dois mil contos em nota de cem. Ele achou. É, um rigolo. É, eu acho mesmo. Cuidou um pouco. Que água é, ô, Lúcio? Pra quem tava no deserto, hein? Vai lá, Galicado, o dia inteiro, hein? E você sabia que o queixado lá no meio é o cara que furou e regulou, ó. Porque senão... Hum, tá muito quente. Uai, tá quente ainda? É, o mangueiro, ó. Deixa esfriar. Deixa eu enxergar mesmo. Ó, a mangueira tá no céu, né? Olha o que é quiabo, né? Ah, já esfriou, Dão. Olha o quiabo, assim, sozinho, sem plantar, ó. Sem plantar não, eu jogo, né? Olha lá as couvas. Prontei essas couvas ontem de ontem, ó. Sabe é que você planta a couva lá? Faz uma valeta e põe ela no barraco. Você faz a valeta... Aí hoje eu não aguiei cedo. O corpo não quis ligar. Não! A minha mulher não quis fazer isso aí. Basta muito açúcar. Falei pra ele, por que você não casou com um zineiro? Falei pro cara lá no posto de gasolina. Eu morri de rio. Eu vou largar da minha mulher. Eu quero arranjar pra mim um homem dos oi verdes rico. Se eu achar um homem dos oi verdes rico, Carlos... Ô, Lúcio. Ó, é que eu mudei essa semana aí, ó. Sabe que banana que é essa aqui? Qual? Prata? Lá em Minas nós falamos de fritar. Aqui nós falamos de marmelo, né? Marmelo. Ela quer de fritar, ó. Isso aqui é cara duro. Aí, ó, eu plantei... Olha lá, plantei as ablovas domingo de manhã. Olha lá, ó. Essa aqui é a palestina. Cadê a cova? Hoje eu não aguento ele, ó. Ficou o seguinte, ó. Vem uma mulher aqui, biscaguaco. Eu dei pra ela a muda. Falei, você leva e planta lá. Ela morre na chaca ali no Esmeralda. Quando foi essa semana, ela voltou aqui. Mas você joga água com muita pressão nas mudinhas, Dão. Não ofende, não? Eu jogo adiante. Eu tenho que jogar longe, ela vai lá, ó. Ô, Lúcio. Aí eu falei pra mim, mas tem gente bem. É igual pra deixar que ela vai sozinho. Não pode dobrar, não. Dobrar, quebra, né? Não, quebra. Estoura a bomba. Estoura a bomba? Ó. Que que é isso aqui? Lapier. Não. Esse aqui é aquele veneno. E aquele... Como que é? Cintronelo? Ah, citronelo. Citronelo. Ó. Por isso que eu fiz pro cará na fila. Porque todo dia eu faço isso, ó. Você tava aguando o chuchu? Mas não tinha visto aqui, não. Eu aguava todo dia perto do chuchu. Eu não tinha visto esse cará aí, ó. Ia três nela, ó. Agora eu encho da água aqui, ó. Eu vou levar pro gado agora, né? Você quer erva doce, ó. Remedião também. É pra criancinha. É pra abrir o pacote que tu quer, ó. Não é pra um chuchu? Outro fala erva doce. Esse é guapa. Esse é guapa. Esse é guapa. Tá na goiabeira? Ontem amanhã. Você viu na goiabeira. Eu vou fazer um geral pra ele, vou, ó. Quer um remédio? Quer um pra gripe? Vem de longe buscar, ó. Esse também é remédio, cê sabe, né? É. Isso aí não chama de lenina, né, mano? Porque é... Isso aí pra quem bebe cachaça na segunda-feira, tá de ressaca? Isso que é amargo, né? Como é que é o nome isso aí? É, tem um nome. Olha que beleza. Agua fria, fica água. Água viva, né, Lu? Nas sozinho, né, Adão? Isso aí chama... Lenina chama de marroia. Marroia? É. Com M? Marroia? Marroia. Marroia. Oi, cê viu? Já tá quase acabando a água, ó. Por isso que eu faço, eu vou sair. Agora eu vou encher. Na onde que cê falou que a mula machucou? Ela passou a cabeça no meio do quezarame ali, pra comer lá de baixo. Agora eu cruzei o arame, pra não abrir. É porque a vez sobra resto lá de baixo. Sobra resto. E ela enfia a cabeça, não é que ela cortou a orelha. Eu não gosto não, rapaz. Uma mula dessa aí estraga a orelha dela. Nossa, rapaz. Eu sabia que a mula, a orelha é... É o cartão de visita, né? É a mula aí, ué. Agora a mulher, a mulher é tudo, né? A mulher do mineirinho foi lá no médico, chegou lá pra fazer um check-up. Ela fez o check-up e chegou lá no sítio. O marido já chegou da rosa, tá meio cansado. E aí, Ben, como é que você foi no check-up lá? Não, o médico falou que o meu peito tá tudo certinho, não tem nada de câncer. Meu quadrito tá na medida certa, minhas coxas tá boas. Tudo certinho aí. Ele falou assim, e o bundão, a mulher? Como é que tá? Ele falou, mandou ser o médico, não perguntou. Meu pai mandou eu contar uma piada pra você. Eu vou contar uma brava, essa é brava. Se quiser gravar... Eu vou parar aqui. É, Beto. Eu vou fechar esse também, né? Vai sair. Eu não largo o senhor, não. Princesa! Princesa! Alô! Eu vou fechar esse. Soltar essa mula pra fora. Fazendo a Toca do Lobo. E o problema é o senhor? Dão! Não adianta pasto bom se não tiver uma água boa. Tem que ser os dois, né? Se tiver água boa também, se não tiver pasto, não adianta, né? Olha que a carne dele. É bom, né? Olha que a carne dele. Olha que a carne do meu irmão. Olha! Olha que o que eu cheguei... Eita, bicho Deu uma descalpada aí, hein Meu neto, o neto tem que tomar um arquinho todo dia É? Colega, meu foi pra seis anos, sabe? Ó Meu Deu noventa de água e dez, meu irmão O ano passado eu ganhei aqui água, três meses Três meses Como a casa dele é mais baixa, eu punho a água lá Quando eu ia escovar dentro, não tinha água Apesar que eu não tenho dentro pra escovar também Você viu a escova que eu inventei pra banguela? Não Ela tem só o cabo, ela não pega o negócio É banguela mesmo E esse matinho aqui, o grado, pode comer? Isso aí é salto, tem Aqui, ó, isso aqui eu quero catar tudo, ó Isso aqui eu cato pra carriola, eu pago ele Eu pago vinte contos pra ele catar pra mim Esse esterco é bom pra quê, não? Cebolinha Sequinho, né? Já que tá aí, ele mata a cebolinha Agora o que que eu faço, ó Essa semana eu quero ver se eu cato, fica tudo na carriola, ó Eu põe lá no curral, aí eles vão esmagar Vai misturar com o de gado, aí eu vendo Aí fica mais sadio Não, ele fica mais forte, né? A vaquinha não queria, tá cheio, tem que tocar Você viu como é E essa árvore, o que que é? Você quer capitão? O que que é essa frutinha? Aqui tinha um cara que trabalhava comigo Quando dava cinco horas, ele, ó, dá um posse parar Ele parava e marrava o cavalo dele Aqui, ó, ele está rodeando o cavalo Ele chama Eric As drogas fez ele embora, aí ganhou sozinho O cara é pespantador O cara tem três mulheres Um fica com cada mulher Não é problema meu Eu pagava ele trezentos contra o mês Dava almoço Chegava de tarde Ó, dá um posse, dá uma volta com o meu cavalo Nunca vi um cara gostar de animar algo daquilo Ele tinha um amor Que não, ele mora no zelino, ele não morreu mais As drogas Levou ele embora Eu não gosto de mexer com isso, né? Eu cheguei um dia que a minha mulher falou O Eric foi embora Chegava cinco horas pra parar, Eric Ensinei a tirar leite, fazer seca E marrava uma corda Que ficava girando o cavalo dele Assim, de tardezinho Você vê que cara bom pra trabalhar Pra que que fazia isso? É? Pra que que fazia isso? Ensinar o cavalo Trabalhando com ele Igual essa menina Que que é isso aqui, Dom? Ah, isso aí é uma gabiroba brava, né? Essa não é de comer, não? Claro, velho Você vê, não Bandeu aqui A gente fazia, não vai Bandeu? Aí você vê Eu sempre falei pra você da bracha E o óleo de gato Caramba Quando ela era do Dom lá Não queria Isso aí chama Figueira Fiquei os dois juntos Isso aí quando ela era do homem lá Eu falei pra ele Faça o óleo de gato Um grato Você é bom Eu comprei ela Eu falei pra você Pergunta quanto que eu gastei Ele me deu o óleo de gato E a graxa Ela tem aqui Mas ela tá magra ainda Não, mas e agora? É época mesmo É seda Normal, né? Não, isso é normal Ela tá bonita Os dias o pastão Tá verde, né? Isso aí é na pura Ela tá vivendo no silo É, né? Aí esse cavalo é um milagre de Deus Olha que a mura Olha que o zéu bonito A vaca dá leite Por que que ela tá magra? Eu te respondeu, ué? Tudo que ela come vai pro leite É, né? Os nutrientes dela, né? Vaca de leite é difícil Você vê vaca gorda Não existe, ó É o que as mães fazem, né? Às vezes tira da boca Pra poder dar pro filho Você não vê a mãe? Tudo que a mãe come Vai pro peito dela E vai pro neném É Essa aqui, ó Além de O trato vai pro leite E o bezerro ainda mama nela ainda Essa vaquinha tá até bonita Você vai ver agora Esse foi de outubro Deixa eu ver Isso aqui, ó Essa graminha tá verdinha, ó E ela some, né? Pra você ver que Isso aqui eu preciso juntar Isso aqui é dinheiro, rapaz, ó Isso aqui eu cato Eu pago esse pra juntar pra mim E eles cagam num cantinho só, né? É, ali Tem um animal que caga ali Você vê como é que é Um caga ali Ou esse O animal Eles não cagam no caminho, né? Pra nós não pisar no cocô Você já viu uma macaca Jogar o fim no lixo? Já perguntei pra você Macaca jogar o fim no lixo? Não, eu nunca vi, ué Também não E mulher eu já vi É, né? Você já viu um macaco Traficar a droga? Deixa eu beber, ó Deixa eu beber Deixa eu mais beber Só pra você ver Eu não ia sair Sem pôr água aqui De jeito nenhum Música Tchau, tchau, tchau